Bom, família, hoje tô aqui em um dos simulators, né, que a gente vai testar hoje, porque hoje nós vamos ver qual dos simulators tem os melhores personagens de anime, beleza? A gente vai comparar aí a qualidade, a animação, mano, a gente vai testar algumas coisas aí do personagem, ver quanto que ele multiplica, o que que acontece aqui, e a gente vai testar tudo. E lembrando, cada um tem a sua opinião, então, sei lá, eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua, e no final a gente vai tentar chegar numa conclusão aí, beleza? Então, pra esse vídeo eu escolhi três simulators, né, que é o Anime Punching, o Anime Impact e o Anime Fighters, tá bom? Então vai ser esses três animes aí, eu já comecei logo, três animes não, né, três simulators, e eu já comecei logo no Anime Punching. Então o que a gente vai fazer, rapaziada, a gente vai ver, deixa eu só tirar esse personagem aqui, que não é anime, e beleza, eu acho que isso daqui não é anime, pode ser, pode ser que não seja. Bom, primeiramente, deixa eu equipar isso daqui, os personagens, calma aí, aqui, ó, beleza. Bom, vamos começar aqui pela qualidade, né, qualidade no caso, a textura do personagem. Mano, vamos analisar isso tudo, tá bom? Bom, esses meus personagens aqui, tá no modo divino, que ele tem uma aura, assim, bonita, ele tem uma aura bonita, ele fica com uma aura bem bonitinha. E a roupinha, né, bom, é melhor equipar alguns outros personagens aqui também, né, eu tinha o da Equipe Best, aqui, ó, Equipe Best fica melhor. Ó, tem um Olivia, a gente vai comparar alguns personagens que eu tenho aqui, ó. Tem um Olivia, roupinha dele bonitinha, beleza. Ah, temos aqui o Kanek também, se eu não me engano é o Kanek. E esse personagem, não, esse personagem aqui, ele tá meio esquisitinho. Esse personagem, nem sei se é de anime, mas se for, ele tá meio esquisitinho. Ó, o Kanek eu achei legal, o Kanek ele tá da hora, com a máscara, roupinha, bem bonitinha. Ele ficou legal. No meu ponto de vista e opinião aqui, eu achei muito legal. Bom, agora é o Anime Fighters, cara. Vamos testar aqui a qualidade dos personagens, né, a textura. E, em particular, eu gosto bastante desse jogo, cara. Deixa eu só, antes, aproveitar e dar uma roletada aqui, né, pra ver o que eu pego. E, olha, a gente pegou o personagem, pegou até um personagem. E é o personagem, tipo, mais difícil de conseguir, 0.68%. Que, no caso, parece ser um personagem de Kanek também, né, de Tokyo Ghoul. É, e ele é de Tokyo Ghoul, beleza. Bom, vamos pegar alguns personagens aqui, pra gente fazer uma comparação. Vou pegar o Yugi também. Pegar alguns personagens aqui também com, sei lá, umas partículazinhas. O Dracone, que aqui tem. Divino, né, também. Majin Buu. Sasukezinho Shine. Vamos pegar outra partícula aqui também, né. E o último personagem, pra finalizar esse personagem aqui. Beleza, ó. Selecionei vários personagens aqui. E tá, cara. Primeiramente, eles não têm rosto, né. Tipo, não tem o olhinho e tal nos personagens. Por quê? Por causa de copyright. Dá pra entender. Fechou? Mas, olha só essas roupas. Essas roupas aqui também são bem bonitinhas, velho. Bem, bem bonitinhas, ó. Olha só que legal. Cara, eu gosto. Eu gosto da qualidade do jogo. Ah, ó. A partícula, eu acho que já ganha aí do Anime Punch. A partícula daqui, eu acho que é, tipo, bem mais bonitinha. Bem mais superior. Olha só isso daqui, ó. Olha só essa aurinha saindo do personagem. Olha esse daqui do Sasuke. Olha como combinou um ruxo no Sasuke aqui também. Olha essa partícula dourada. Mano, eu achei legal. E até mesmo nesse personagem, você pode ver que ele tem partícula. Então, ele é um personagem shiny e tem uma partícula muito top, velho. Olha isso aqui. Cara, eu gosto bastante. Gosto bastante. Tá. Na minha opinião, o Anime Fighter já vence do Anime Punch na qualidade dos personagens. Na minha opinião. E agora a gente entrou aqui no Anime Impact, cara. Agora a Anime Impact, a gente vai ver aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos desequipar alguns personagens. Ela já tem uma aura aqui. Vou pegar outros personagens. Deixa eu ver. Eu tenho aqui também a Zero Two, que eu equipei. E vamos pegar alguns personagens aqui também de One Piece. Beleza. A gente pegou três personagens diferentes. O Lao, o Zoro e o Sanji. Beleza. Vamos equipar eles aqui também. Ó, só pra gente dar uma analisada aqui nas skins. E fechou, cara. Mano, primeiramente, a aura daqui, eu acho que já ganha dos dois jogos, mano. Porque, sei lá, a qualidade daqui me surpreende bastante. Então, assim, se fosse comparar as auras de lá com daqui, eu acho que a daqui fica muito mais bonitinha. Olha como é que é a aura do modo Requiem, cara. É uma coisa muito bonitinha. E os personagens daqui são bem modelados, velho. Olha, tipo, olha os personagens que é modelado aqui. Claro, não tem rosto, como o Anime Fighters, né? Por causa da parada de copy. Porém, mano, olha isso, velho. Olha esse Zoro. Olha como é que tá a qualidade desse Zoro, mano. Tá incrível. Olha essa Zero Two. A Zero Two. Olha o cabelo da Zero Two, rapaziada. Bom, no meu ponto de vista, eu não tenho opinião nenhuma, mano. Não tem como discutir. Na minha opinião, esse jogo aqui, o Anime Punch, ganha dos dois. Sim, ganha dos dois. Em qualidade, sim, de personagem. No caso, a textura, o efeito aqui que fica no personagem. Na minha opinião, ganha dos dois. Então, se eu fosse fazer uma lista, assim, pela textura dos personagens e pelo efeito que o personagem tem, assim, a aurazinha do personagem, eu classificaria como Anime Impact em primeiro, o segundo aí, Anime Fighters e o terceiro, Anime Punching, tá bom? Porque, na minha opinião, esse jogo aqui tem uma qualidade surpreendentemente muito, muito, muito bonita, velho. Olha a Suna aqui, velho. Tá muito top. Muito, muito top. Quer ver uns personagens que eu acho legal também? Apesar que eu acho que eu não vou conseguir tanto, assim, os personagens legais. Porém, eu gosto bastante dos personagens de Tokyo Revenger. Porque os personagens de Tokyo Revenger já tem um estilozinho a mais, né, velho? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hum, personagem... Ah, gente, eu pegou aqui, ó. Aqui, Takemichi também. Olha só. Nossa, olha que personagem linda, velho. Eu esqueci o nome dela, mas olha essa roupa aqui. Mano, muito style. Olha o do Takemichi aqui, também bem bonitinho. Olha o cabelinho dele. Top. Nossa, esse cabelo aqui do Takemichi ficou insano, família. Então, pra mim, não tem discussão. Então, esse daqui ganha, no meu ponto de vista, que ganha. E comenta aí quem que vocês acham que ganha, no ponto de vista de vocês. Bom, agora a gente vai comparar o quê, rapaziada? A gente vai comparar o multiplicador. Como assim multiplicador? Vou comparar o melhor sistema de multiplicador que eu acho aqui, na minha opinião, tá bom? Vocês vão entender basicamente o que eu quero fazer. Então, eu vou começar pelo Anime Punch aqui. Anime Impact, na real. E o seguinte, cara. Aqui, os personagens são que nem o Anime Fighters, né? Eles, tipo, não tem NPC pra gente bater. Então, a gente só pega os personagens aqui com o multiplicador. Tipo, sei lá. Ó, tô com seis personagens equipados. Aí, eu consigo dar 159 quadrilhões aqui de make-dana, né? Mana, no caso que eu consigo aqui. Porque, no caso, ele é Xi. Então, o que que acontece? Se eu equipar mais personagens... Você ligou só que o que acontece? Aumenta o multiplicador. Então, agora eu tô conseguindo farmar 239 quadrilhões de mana. E olha esse... Nossa, esse personagem é muito bonitinho. Então, assim. Aqui tem um sistema deles, que é bem parecido com o Anime Punch, tá? E agora, vamos deixar um pouquinho de lado. Que a gente vai testar aí nos outros simulators. Como eu falei pra vocês, né? O Anime Punch, ele tem o mesmo sistema do Anime Punch. Ele tem o mesmo sistema do que o Anime Impact, rapaziada. Então, assim. O Anime Punch, que no caso é o jogo que a gente tá. Ele tem também um multiplicador. Porém, ele é mais específico. Ele tem, tipo, mais detalhes, assim, pra mostrar pra gente. Por quê? É igual aqui. Ele mostra Olivia. Ele é um personagem divino e secreto. Divino porque a gente colocou ele também como divino, evolução a mais, assim. Porque ele é um personagem secreto. E o multiplicador dele, no caso, a minha energia. Que a gente farma aqui, ó. A minha energia, tá vendo? Que eu tô farmando energia ali e tá aumentando. Então, o multiplicador dele, ele multiplica vezes 45.92 bilhões de energia. E além do mais, aqui também os personagens multiplicam as gemas, tá bom? As gemas que a gente tem ali. Então, o que acontece? O multiplicador é de vezes 10 mil gemas. Então, o multiplicador daqui e os detalhes são bem superior, tá? Ao Anime Impact, na minha opinião. Mano, isso daqui é óbvio também. Acho, provavelmente, nas suas opiniões também vão ser. E aqui tem, tipo, muito mais detalhe do personagem. No caso, aqui mostra que ele é secret. Mostra o tanto de energia e o multiplicador de energia. E além do mais, tem o multiplicador de gemas. Deixa eu dar uma comparação pra vocês. Tá vendo aqui, ó? A gente precisa de 10 de energia pra conseguir 105 trilhões de gemas. Aí, vamos supor que a gente vai tirar alguns personagens aqui, ó. Sei lá, vou tirar os personagens aqui, pá. Se a gente voltar pra cá, diminuiu, ó lá, 104.35 trilhões, entendeu? 104 trilhões tava. Equipei todos os personagens, foi pra 105. Então, querendo ou não, aqui multiplica também as gemas. Então, aqui já é superior ao Anime Impact. E, tipo, um jogo que tem mais detalhe, né? Que mostra mais, assim, mais sobre o personagem. Que tem, tipo, os personagens que tem mais função do jogo. Eu acho isso daí já bem mais superior. Tá, agora a gente entrou aqui no Anime Fighters. E a gente agora vai falar um pouquinho aqui sobre os personagens, né? Como é que funcionam os personagens daqui. Pra gente dar uma analisada. Primeiramente, velho, eu acho que não tem comparação. Pois é. Eu acho que não tem comparação porque o Anime Fighters, ele... Mano, ele é muito, muito superior aos outros dois. Em questão aqui de, tipo, mostrar o personagem e tal. Por quê? Aqui tem level dos personagens. Já começa com isso. Então, assim, a gente pode upar os nossos personagens. E com isso ele vai ficando bem mais forte. E aqui, diferente dos outros, ele ia lá multiplicar o nosso meio que farm, né? Farm, vamos falar que é dano. Então, ele ia multiplicar meio que nosso dano. E aqui tem uma parada legal. Por quê? Porque aqui os personagens atacam. E além de atacar, você também fica mais forte. Vamos supor. Personagem, ele tá aqui, ó. Calma aí, eu tenho que pegar um... Um NPC mais forte nessa menininha aqui. Fechou. Tá vendo esses 339 quadrilhões? É meio que eu batendo. Deixa eu só tirar meu autoclique aqui, pra vocês entenderem direito. Olha só. Meu personagem, somente ele, ele já dá um dano, muito dano no personagem. Olha lá. É o dano dele. E além do mais, o personagem tem ult. E esse daqui já ganha demais. Porém, meu dano é de 339 quadrilhões. Então, se eu equipar mais personagens aqui, sei lá. Vou equipar o time farm. Olha só. De 339, o meu clique foi pra 134 quadrilhões, família. Quadrilhões, cara. Porém, isso não é tudo não. Por quê? Porque o outro personagem ali não tava equipado. Pois é. O outro personagem não tava equipado. Tá, mas eu coloquei outros personagens. Agora sim vai, ó. Olha lá, ó. Vocês viram o meu clique? Não, porque nem eu vi direito. Vamos testar esse NPC aqui, ó. E o meu clique é de 634 quadrilhões. Então, assim, querendo ou não, aumenta bastante. Aqui no DPC a gente também pode ver, ó. 643 quadrilhões. E se eu tivesse somente com um personagem, ele ia ficar somente com 339 quadrilhões. Então, se a gente colocar mais personagens pra equipar, além dos personagens dar dano, o tá, eu ainda posso dar dano com os personagens. Meio que os personagens multiplicam também o nosso dano. Porém, os personagens daqui também atacam. E isso, mano, é muito, muito bom. E outra coisa também, aqui dentro do jogo tem passiva. E, tipo, o nosso personagem tem passiva aí do lado. Aqui também mostra a passiva, mostra a paradinha pra gente equipar, dar o fuse, um lock, cancelar ou, tipo, se a gente não quiser ver mais nada do personagem. Então, assim, pra mim, o anime Fighters ganhou aí, no questão de detalhe, multiplicador aí de dano, de personagem. Porque não tem comparação, cara. O sistema daqui é bem completinho aí, em relação aos personagens, cara. Então, assim, se fosse classificar, em primeiro lugar seria o anime Fighters. Em segundo lugar seria o anime Punching. E em terceiro lugar ficaria o anime Impact, beleza? Bom, queria fazer outras comparações aqui, principalmente com os efeitos de ataque. Porém, o anime Impact e o anime Punching, eles não tem efeito, tipo, de ataque, né? Os personagens só servem como multiplicador. Então, se fosse pra falar, o anime Fighters também venceria nesse ponto. Porque aqui, os personagens, além de multiplicar, né? O seu dano, eles têm efeito e ataca também. Então, se fosse pra contar isso, o anime Fighters venceu, entendeu? Tipo, já ganhou dos outros dois. Então, como é que ficou aí, rapaziada? O anime Fighters ganhou em primeiro e segundo lugar. O anime Punch ganhou... O anime Impact ganhou em primeiro lugar e outro em terceiro. E o anime Punching Simulator, ele ficou em terceiro e segundo lugar aí. Então, o que que acontece? Como ficou aí a lista dos vencedores, né? Os simulators que têm os melhores personagens de anime. Em primeiro lugar ficou o anime Fighters. Em segundo lugar ficou o anime Impact. E o terceiro lugar... E o terceiro lugar ficou com o anime Punching, rapaziada. E, cara, se esse vídeo for bom, eu tô pensando aqui em ver qual dos três simulators tem os melhores sistemas, melhores animações, melhores aberturas de caixa, melhores eventos, mano. Dá pra fazer muita, muita coisa, beleza, mano? Então, deixa o like aí e comenta aí, rapaziada. Qual o simulator seu favorito? Então, deixa o like aí e se inscreva no canal.